Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você no canal Contabilidade TV. Clique aí, vale a pena conferir e o melhor de tudo, é de grátis. E dê um like também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 22, vamos lá. Uma indústria que fabrica três modelos de mesas apresentou em um determinado período os saldos de gastos abaixo. Tem aqui então vários gastos, como aluguel de escritório comercial, comissões sobre vendas, ICMS sobre vendas e daí por diante, aqui do lado esquerdo nessa coluna. Do lado direito tem os seus respectivos valores, os saldos. Com base nos saldos apresentados e considerando-se como objeto de custeio dos produtos, o valor total dos custos indiretos é D. Letra A fala 243,200, letra B fala 268,800, letra C é 332,800, letra D é 345,600. Vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder a questão. Só uma dica, você tem que saber diferenciar aí o que é custo direto, de custo indireto e de despesa. Se você não souber, recomendo olhar aí nos vídeos de custos, que esse assunto aqui foi abordado já exaustivamente no Contabilidade TV. Mas, tente resolver o vídeo, tente resolver a questão neste vídeo e daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi, estava fácil, estava difícil. Bom, vamos analisar aqui o que significa custo indireto. O custo indireto, ele é o custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no momento de sua ocorrência. São aqueles que apenas mediante aproximação podem ser atribuídos aos produtos por algum critério de rateio. Exemplos aí, mão de obra indireta, materiais indiretos e daí por diante. Vamos então agora analisar, nessa questão, o que era custo indireto aí. Bom, aluguel de escritório comercial, nesse caso aqui é uma despesa. Comissões sobre as vendas, também é despesa. Depreciação da máquina utilizada na fabricação de três modelos de mesa. Aqui é um custo indireto, uma vez que não tem como se atribuir diretamente o custo aí, já que essa máquina, ele fabrica aí três modelos de mesa, né. Então ele é indireto para as três mesas aí. No caso, então 89.600 de custo indireto. Vamos somar aqui na nossa calculadora 89.600. É o nosso primeiro custo indireto, já que vai para três mesas. ICMS sobre as vendas, é despesa, mão de obra direta, o próprio nome já diz, direto, e a gente só está procurando os indiretos, então a gente não vai usar a mão de obra direta. E a mão de obra indireta, como o próprio nome já diz, indireta. Então mais 102.400. Colocou ali mais 102.400, belezinha. Material direto de embalagem, utilizado na produção, o próprio nome fala, material direto, né. Então a gente não está procurando os direto, estamos procurando os indiretos. Matéria-prima consumida sempre um custo direto. Aluguel da fábrica do setor de produção. Bom, pensa gente, o aluguel da fábrica no setor de produção. Como que você vai saber exatamente como que cada real do aluguel ali vai diretamente para tal produto? Não tem como saber, né. É meio genérico. Então o aluguel da fábrica é indireto, então. Você vai ratear esse custo aí. Toda vez que você rateia, é indireto. Então mais 76.800. Colocou ali mais 76.800. Sobrou ali salário dos vendedores, salário dos vendedores é a despesa. Então, os únicos custos indiretos que tinha a depreciação de máquina utilizada na fabricação, os três modelos de mesa, mão de obra indireta e o aluguel da fábrica do setor de produção. Dando aí uma soma de 268.800. Portanto, tem gabarito letra B de bola. Tranquilo aí, né. Recomendo ver os outros vídeos do Contabilidade TV, de contabilidade de custos. E se ficou alguma dúvida aí, né. Pergunte no Instagram, arroba contabilidade.tv Ou então mande um e-mail para contabilidade.tv ao botmail.com Solicite apostilas de custos. Tem cursos bacanas aí pra você poder estar solicitando. Manda lá as dúvidas, solicite as suas apostilas e vamos juntos resolver as próximas questões. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, passe pros amigos aí. Vamos tornar a Contabilidade TV o maior canal contábil do YouTube e a maior página de contabilidade da internet. Eu te ajudo, você me ajuda. Valeu galera, Deus abençoe a sua vida. Pois sem Deus não somos ninguém. Fui, até o próximo vídeo.